Esse é o parido, esse é o parido, olha só como tá, olha só como tá Empurre, 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 empurre Lança de maracujá, lança de maracujá Não quero flash, elas quebram soz Dedziu Baforati nem vai sendo que lança Esse é pique de verão, é a rede verba manda pa tu Só uma tapa, cachorro, só uma tapa no cumbum Só uma tapa, cachorro, só uma tapa no cumbum Só uma tapa, cachorro, só uma tapa no cumbum Quanto beat aí de entrada? Antigo eu não me queria, não me deu atenção Hoje tô chefe, tô bonito e você pode sal Joga pra Raul, joga pra ladrão Bebê, joga pra Raul, joga pra ladrão Porrada e cheira a pau, porrada Tu fala pra eu não me apaixonar, mas eu choro vendo do ventar Sapada, malrenta, deixa eu te amar Esse é o posturado, é o braço da linda Se ela assada, parece que se for do mundo Quando eu lembro dessa gata, você na sala Te responde, a tatuada, tudo que é esse Já fiquei maluco, o que cê fez comigo O que cê fez sua louca, foi um e quero outra Pensei a luz toda, o que cê fez com a boca Eu faço o coitinho, com amor e carinho Nós dois dois corinhos Eu vou pular de você, por cima de mim Eu vou pular de você, por cima de mim Eu vou pular de você, por cima de mim Quando ninguém vou dar Ninguém vai 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 dar Quase uma hora com essa garota No quarto se acalma que eu não sou de ferro Gole na água e fudendo, fudendo Me acorda no rosto dela batendo Pede pra que eu não deixe mais que a garota Foda se vou deixar assim mesmo É que eu sou teimoso desde pequeno E ela vem Sacolejando a raba na frente do seu neném Que é botador na brava e seu botida também Só botador na meu bem Só botador na meu bem E ela vem Na vera de cavalo, caminhonete e sono Eu adoro, eu me amar De shortinho, cavadinho, ouve vela de piano A boiadeira não para não A maloqueira mexe o rabão Mexe o bumbum, mexe o bumbum 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 A boiadeira não para não Muitos chamados por si Assolta, assolta meu pancadão É no som da batida, eu tô tão bocheira Com a copa quebrando, só tô balançando De um lado pro outro, do quarto Pra sala da sala, pra laje na doce, embolando Minha preferida Minha postura quebra quando ela me olha assim Quigando desse jeito, jogando devagarinho De um jeito carinhoso ela perde Mas pode deixar que o passado for A hora que quiser, não precisa nem marcar Você tem passe livre pra quando quiser sentar De noite ou madrugada liga Pra mim, que em dois teus já tô aí Que que a tua mente imagina nó na cama Eu tô gostoso, fêmea lá lá de pijama Amor, não se acostuma Se apaixonar é complicado Coroar em lado desse jack Se eu te dá o que tu quiser, se trapa na rola com o porco Pum pipi, bebê, ta suda Se solta na pica louca Se eu te dá o que tu quiser, se trapa na rola com o porco Pum pipi, bebê, ta suda Se solta na pica louca Ada, veca depressa nata Qualquer faldo essa mena sua peca Ela tirar o pau na check, pra botar na rola puto Ela tirar o pau na boca, pra botar, Pra botar, pra botar, pra botar Pra botar, pra botar Pra botar, pra botar, pra botar Ô! Sula-ha, ma roda Pum! andam Sayama Me bota, vai sarrar na picadura, vai me sarrar Me bota, vai sarrar na picadura, vai me sarrar Me bota, vai sarrar na picadura Vou te pegar de luz acesa, pro cê ver o grandão entrar Vou te pegar de luz acesa, pro cê ver o grandão entrar Devagarinho que eu vou te botar, botar, botar Devagarinho que eu vou te botar, 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 botar Devagarinho que eu vou te botar, botar, botar Devagarinho que eu vou te botar, botar, botar Lança perfume é o lança, olha o lança, é o lança é o lança, olha o lança que me cagou aí é o lança, olha o lança, é o lança é o lança que não pavora não você é lvidão a espirna na minha